Diante da greve dos caminhoneiros em todo o país, o abastecimento das cidades de combustível está sendo prejudicado. Então, pensando nisso, nos reunimos com as empresas para fazer o contingenciamento da frota de veículos para que o serviço seja continuado. Então, a frota será reduzida em 30%. Acreditamos que o estoque das empresas ainda dure com essa redução em todos os 5 a 6 dias. Se o problema persistir, nós estaremos fazendo novas reuniões para fazer novos contingenciamentos. O mais importante é que o serviço não seja interrompido com essa greve.